No vampiro das puras caverna, lendo da mais vela sonha, a Pina Gé Como a escrava da noite eterna Mas me repite o silêncio, Pairô! Cupi, Jepi, 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 Jepi Vem chegando, vem dançando, vem bailando, vem cantando Seu estéreo, seu olhar, que chegou pra conquistar É tão lindo seus cabelos, quando brilham ao ar Clareando toda a selva, a estrela do lugar Daí eu toquei Manhã que eu vou me amar Pai, 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 pai Cunha moranda As cunhas hipnotizam os olhos do ar Com a beleza e a forma bela de dançar Sem a intenção que vai além da beleza De um êxtase Exuberante Cunha moranda Teu sorriso vai canir no meu coração Teu olhar e o meu amortidão Encontradora Deusa das cunhas Cunha Dia da guerreira Em junto a nação vermelha Cunha perfeita A doença sagrada Das deusas Fazer O que é isso aqui? O que é isso aqui?